É pior do que pensávamos. Eu tô achando armadilhas na floresta toda. Aqui algumas marcas de pneu indo pra dentro da reserva. Acho que algo aconteceu aqui à noite. Eu acho que a Jean deve estar certa sobre os caçadores. O Track me contou uma história estranha quando passei na fazenda. O que ele disse? Ele disse que tem um cervo que aparece todos os dias pra beber água no lago, mas ele não o viu desde ontem. Pessoal! Ellie! É ruim porque ainda estão parados. O que aconteceu? Conta pra gente o que você viu. Eu conheci um senhor que viu os caçadores. E há uma boa chance de que ainda estejam lá. Se formos agora, podemos pegá-los. Jean, pode falar. Temos um problema. Eu acabei de receber um sinal de socorro do Quadrante Oeste. Há alguém lá fora que precisa de nossa ajuda. Eu tô mandando as coordenadas agora mesmo. Podem verificar? Sem problemas. Vamos pra lá agora mesmo. Vocês ouviram. Alguém na reserva mandou um pedido de socorro. Quando a gente descobriu o que aconteceu, vamos atrás dos caçadores. Certo. 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 O sinal de socorro está desaparecendo. Temos que ir. Acho que deve ser por aqui. O que houve? Ei, pessoal, eles estão lá embaixo no despenhadeiro. Olhem! Eu vou descer e ver a situação com o Haley. E vocês esperem aqui. Certo. Tá pronto, Haley? Vamos! Eles não parecem estar se mexendo. Não, vamos ser rápidos. São eles. Um era grande e amarelo. Acho que era algum tipo de guincho. O outro era mais bruto e laranja com a parte de cima vermelha. Assim, ele tinha um estéril atrás. Haley, espera! Qual é o problema? Cuidado, porque eles podem ser os caçadores. Por que está dizendo isso? Porque eles batem com a descrição que o cara que encontrei na floresta me deu. O quê? Dê uma olhada e veja se tem alguma evidência. Mais armadilhas? Eu sabia! Tinha que ser eles. Não deixa eles fugirem. O cara que encontrei disse que eles são muito perigosos e que têm olhos grandes. Mesmo se forem perigosos, ainda precisamos tirá-los do despenhadeiro. Avise a Enver e o Roy para ficarem a postos. Ai, tá bom. Tudo pronto. Vai em frente, Roy. Certo. Como eles estão? Bom, poderiam ter ficado bem pior se tivessem caído na lateral do despenhadeiro. Mas estão muito bem. Estão acostumados com a ação. E agora? Vamos levá-los para a estação de resgate. Então, o que vocês estão esperando? Mostrem agora! Claro, espero que acreditem na gente. Somos a equipe de resgate das montanhas. Eu sou o Mark. E eu sou o Buck. Uau! Ai, agora eu acredito. Desculpem, rapazes. Tínhamos que nos certificar, não é mesmo? Ah, sim. Nós teríamos feito a mesma coisa. Mas, enfim, vocês nos salvaram. É, encontrar outra equipe de resgate é muito legal. Ficamos felizes sem ajudar. Então, quem era aquele cara na floresta? Mas como assim? Eu encontrei um homem na reserva de vida selvagem e ele me disse que vocês dois eram os vilões. Parece bem a fala de um caçador. Se é que existe um. Caçador? É, estamos atrás desse cara há muito tempo. Na verdade, foi por causa dele que batemos. Ele é uma encrenca. Olha só, eu não gosto muito da ideia dele andando pela cidade. Exatamente isso. Vocês precisam ficar de olhos bem abertos nele. O problema é que ele é imprevisível e difícil de seguir. Por favor, peço que não se preocupe pelo mal-entendido. Ele já nos enganou também. Ai, eu estraguei tudo. Eu tinha ele na mão e ele fugiu. Mas isso não vai acontecer de novo. Estarei pronto da próxima vez, seu caçador. Não é fácil correr aqui. Pode falar, Jim. Polly, Mark. Eu recebi uma informação, mas quem se acha que o caçador acaba de fugir da estação de carregamento? O quê? Se o carro for o caçador, então ele vai correr para a floresta. Tudo bem. Então vamos começar a olhar em torno da floresta imediatamente. Me avise se vira alguma coisa. Certo. Obrigado, Polly. Acho que pode ser bom trabalharmos juntos. E por que fazer isso? O caçador vem para cá de qualquer jeito. O melhor é a gente esperar e quando ele chegar, a gente pega ele. É o caçador. Não o esqueça. Não sabemos que tipo de problema podemos encontrar. É melhor esperar aqui e pegar ele de surpresa. Ellie, está vendo alguma coisa? Ainda não. Polly, eu encontrei ele. O caçador está aqui. Mantenha a gente informado. Estamos indo por aí. O caçador, pare aí mesmo. Ah, claro. Eu vou parar. E por parar, eu quero dizer, experimentem isto! Cuidado, pessoal. Oi, você está bem? Não se preocupe com a gente. Vá pegar o caçador. Tudo bem. Ellie, me siga. Tudo bem, Polly. Pare agora mesmo, caçador. Até parece seu rato. A equipe de resgate da Vila do Tesouro também está atrás de você. Não tente mentir. Aqueles caras já caíram na minha armadilha bem assim. Polly, cuidado. Está indo para o despenha-dê-lo. Não se deixa agora. Eu vou te puxar. Resgate completo. Polly, você está bem? Graças ao Bucky. Obrigado. Se não fossem vocês, o Polly estaria com problemas. Vocês salvaram a minha vida. Muito obrigado. De nada. Mas o que faremos agora? O Roy e a Amber foram atingidos e perdemos o caçador. Então, nós sabemos onde é o esconderijo dele. O quê? E está falando isso só agora? É que, na verdade, achamos que seria melhor resolver tudo sozinho. É, isso mesmo. Não queríamos que corressem perigo. Estou me sentindo maltratado. Ellie, dá para entender. Enfim, já sabem onde fica o esconderijo. Então vamos pegá-lo agora. Vamos nessa. É hora de juntar forças e resolver. É hora de juntar o esconderijo. É uma caverna. Não parece que ele voltou. E como sabem disso? Isso é fácil. Marcamos a área ao redor da caverna. Assim saberíamos quando ele voltasse. Que profissional. O caçador apareceu. Aos seus lugares. Certo. Certo. Agora, Poli. Caçador. Quem é? Quem é? Onde você está? Bem atrás de você. Desiste, caçador. Me solte. Há quanto tempo, caçador? Prendeu um servo inocente. Achei que nunca julgaria tão baixo. Acho mesmo que podem me prender com estas cordas patéticas. Pessoal, Mark, Bucky, Poli. Estão bem. Não se preocupa com a gente. Vai atrás do caçador. Acharam que eu seria pego tão facilmente? Para aí agora mesmo, caçador. A sua sorte acabou. E a nossa paciência também. Roy, Amber, chegaram bem a tempo. Saiam do meu caminho. Ou vocês vão se arrepender muito. O quê? Agora não. Por que não desiste? Nesse estado não vai chegar a nenhum lugar. Desistir não existe no meu dicionário. Caçador. Caçador. Paz. Socorro. Que gênio. Ficou preso na própria armadilha. Minhas rodas de trás estão presas. Me tirem daqui. Estou chegando. Você consegue, Terry? Por que eu estou tonto? Nossa, eu quase caí. Aguenta firme, Terry. Terry, preciso partir logo. Desculpe o atraso, Cicis. Tudo bem. Mas não demore. Tá. Ei, pessoal. Vocês podem me ajudar? Você está bem? Ah, não é nada. Eu preciso ir embora. Eu estou muito cansado. Me ajude, me ajude. Me ajude. Me ajude. Socorro. Por favor, eu não vou aguentar muito mais. Terry, não vai demorar. A equipe de resgate está chegando. Eles chegaram! Onde vai? Terry! Terry, pode girar os pneus devagar enquanto puxamos você? Eu vou tentar... Ótimo. Pronto, Roy? Puxa! Um, dois... Puxa, pessoal! Força! Que bobo, estão tirando a mão também! Mudem! Força! Força! Acho que está lenta! Fully, a carreta está presa! Roy, vou dar a volta por trás e tentar erguer o Terry. Entendido. Amber, pega a corda. Tá bom. Muito bem, prontos? Estamos prontos! Oi! Eu não aguento mais. Só mais um pouco, Terry! Eu não aguento mais. A carreta está se soltando. Fully, saia daí. Você pode se machucar muito comigo. Não se preocupe, Terry. Eu estou bem. Terry, tenta pôr mais força. Não. Eu acho que estou no fim das minhas forças. Eu cheguei tarde. Não, chegou bem na hora. É sério. Eu estou com as peças novas e me sinto bem forte. Olha! Sucesso! Bom trabalho. Boa tarde, cê tá hoje! Boa tarde, eu cheguei tarde. Me, eu cheguei tarde. Então, vai para o outro? Me chiquei tarde. Existe. Boa tarde, vamos lá! Boa tarde, eu cheguei tarde.